Eu precisava ter um coração de pedra Pra em teu ombro eu nunca mais chorar Era preciso eu ter um coração de gênero Pra derretê-lo e teu nome apagar Mas quem me dera ter um coração de ouro Pra um tesouro eu te ofertar Se Deus me deu um coração humano Que já é teu que mais posso te dar Somente um coração feito de amor Tenho carinho que por te derramo Porém não posso te dar mais valor Do que meu pobre coração humano Somente um nobre coração de mãe Te quer tão bem como eu te amo e estilo Só Deus que o mundo mais que a vida amor Tem pra te dar um coração divino Somente um coração feito de amor Tenho carinho que por te derramo Porém não posso te dar mais valor Do que meu pobre coração humano Somente um nobre coração de mãe Te quer tão bem como eu te amo e estilo Só Deus que o mundo mais que a vida amor Tem pra te dar um coração divino